Música Superior Tribunal de Justiça nega recurso da editora Abril e mantém indenização de 300 mil reais a atriz Camila Pitanga por publicação não autorizada de fotos na revista Playboy. A atriz entrou na justiça após a revista exibir fotos de um filme em que ela aparece sem roupas em cenas de sexo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou indenização de 300 mil reais por danos morais pela exibição não autorizada na revista Playboy em 2012. A editora Abril recorreu ao STJ para reduzir o valor, alegando ser exorbitante em comparação a precedentes de casos similares. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o valor está de acordo com a peculiaridade do caso, porque a revista já havia convidado a atriz várias vezes para posar nua e ela sempre recusou. O ministro afirmou que o fato de Camila Pitanga ter exposto a nudez de seu corpo no cinema de forma legal e consentida não autorizava a revista a fazer uso dessa mesma imagem de modo a concretizar sua cobiça. Música